Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, vou trazer para vocês aí um bugzinho maroto aqui nesse evento aqui dos perus, tá galera? De como você posicionar a moto aqui para o carinha não conseguir entrar, tá? Só você entrar e só você conseguir pegar os perus aqui, beleza? Mano, não precisa ter gasolina, pode estar com o tanque cheio, tá? Só posicionar a moto desse jeito aqui galera, sucesso, beleza? Vamos posicionar ela aqui de novo, tá vendo? Ela desce, peraí eu vou colocar ela um pouquinho mais para cá Já tá rolando rock and roll lá em do churro da banda massa de serra, beleza galera? Aqui o carinha não vai conseguir entrar e só vai ter você no evento, hein? Vamos colocar aqui, eu já fiz uma vez Vamos lá, ó, ele não entra Beleza? E a gente vai conseguir fazer o evento aqui, tranquilo Olha lá, conseguimos pegar 11 galera, 11 dava para ter o evento aqui, né? Não vai ter pegado todos, tá? Só que aí é questão da agilidade aí, ó Beleza? Parabéns pela vitória Deixa eu ver se... Eu não lembro se tinha bilhetes aqui Nossa, tem 145 bilhetes aqui Eu tenho que pegar esses bilhetes aqui, hein galera? Então sucesso, tá? É... Eu vi aí no grupo, no grupo aí do WhatsApp, beleza? A galera comentando aí sobre este bug, mostrando Beleza? Não sei muito bem quem foi que criou este bug aqui, quem foi que viu Beleza? Olha lá, ó Vamos ver quantos caras a gente consegue pegar aqui agora Tem que dar o soco e já... Caramba! Beleza, conseguimos pegar o set aí, beleza? É um bugzinho bem simples aí Não tem nada assim de extraordinário, tá galera? Mas fica muito mais fácil aí você conseguir aí, ó E pode ver que a gente já aumentou a reputação aqui com a Ana, hein? Vamos dar uma olhada, ó Amigável com o Travis, vamos ver Ó, conseguimos subir aí, beleza? Mais recompensas aqui Um vídeo bem rapidinho aí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aí seu likezão no vídeo Um tapa no joinha Um grande abraço e... Fui!